E aí, você que está com o Paraná no ar, está sentindo muito calor logo cedo? Conseguiu dormir bem? Gente, estou com uma dificuldade um pouco para dormir. Está muito abafado aqui em Curitiba nesses últimos dias. Aí eu fico esperando que venha um refresco, mas não vem. Por enquanto não tem previsão. Como será que está Curitiba nesse momento? Vamos ver? Imagens nesse momento da capital paranaense. Você vê ainda uma cobertura de nuvens, o que diminui a temperatura nesse início de dia. Se o sol estivesse brilhando na capital, ia estar a temperatura um pouco maior. Nesse momento, 20 graus. Então, começou a Mena, a terça-feira, na capital paranaense. Uma imagem aérea bonita da nossa capital. Vamos agora para o norte, Londrina. Por lá, menos nebulosidade, mas ainda assim, né? A gente vê um céu com algumas nuvens, 22 graus, em Londrina. Nesta manhã de terça-feira. E agora vamos para Cascavel, por lá. Nós temos 21 graus. E o sol está brilhando assim, mas declaradamente, né? Alguma cobertura bem escassa de nuvens. O sol brilha por lá, mas mesmo assim, 21 graus é a temperatura. Em Maringá, já está um pouquinho mais abafado, viu gente? 23 graus em Maringá. Agora, vamos para Foz do Iguaçu, na nossa fronteira. Olha aí a ponte da amizade, imagens ao vivo para você. 22 graus nesse momento. E agora, nós vamos para... Onde que é aí, minha diretora? Foz ainda. Foz do Iguaçu, coisa mais linda essa cidade. E olha que não está tão quente, não. Foz, em geral, é muito abafado. Está com 22. Curitiba está com 20 nesse momento, né? E agora, vamos ao litoral do Paraná. Nossa Matinhos, também, com cobertura de nuvens por lá. Claro que o litoral, gente, está mais abafadão, né? 24 graus nesse momento. Vamos, então, chamar como fica o tempo nas regiões do Paraná. Você acompanha a partir de agora por aqui. Nós temos, mais uma vez, a previsão de grande aquecimento ao longo do dia. E esse aquecimento pode trazer algumas áreas de chuva, gente. Principalmente na parte da tarde. Então, começa com a nebulosidade que você viu em todas essas regiões. Mas elas podem se transformar em chuva. Veja que Foz do Iguaçu tem mínima de 24. Agora está um pouquinho menos que isso. A máxima de 36. Cascavel chega a 33 graus de máxima. Maringá, 35. Londrina também, 35. Ponta Grossa, 33. Aqui, mais para baixo, Guarapuava, 32. Curitiba, com os mesmos 32. E o litoral, com 35. Mas o que transforma essas cidades em tudo igual, né? No caso da previsão do tempo. É mesmo a condição para chuva. Nós temos no Paraná inteiro o aquecimento que pode trazer chuvas isoladas ao longo do dia. Então, se prepare para aquele refresco do fim de tarde com uma chuvinha. Vamos continuar agora. E agora a gente fala para você dos aeroportos. Qual é a condição de voo hoje? Todos abertos, tranquilos, operando visualmente. Você não encontra problemas nos terminais aéreos de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Operam de forma visual, sem atrasos, nem cancelamentos. Até porque não temos muita neblina também, né? Mais uma vez, a previsão é de muito calor. Mas e os próximos dias? Vamos ver como ficam? Veja só. Hoje a máxima de 32 graus. A chuva pode chegar na parte da tarde. Amanhã a máxima chega a 31. Quinta a 32, sexta a 31 e no sábado a tendência de elevação. Só até sexta, porque daí diminui um pouquinho no sábado, 29 graus. Todos os dias começamos com o tempo um pouco mais quente, mas na parte da tarde, principalmente, pode chover. Vamos agora ao interior do Paraná. Como fica o tempo nessas cidades? De Francisco Beltrão. Hoje a máxima por lá chega aos 34. Chuva na parte da tarde. Campo Mourão com a mesma máxima, começa o dia em 21. União da Vitória, 32 graus. Toledo, mínima de 23, máxima de 34. Em Castro, o dia começa com 20 graus e termina com 32 na máxima. E o Cruz Machado com 32 graus. Lembrando que a chuva está presente, repito, na parte da tarde, por causa do aquecimento.